Chanel é uma das grifes mais conceituadas ou a mais conceituada no mundo fashion, é isso mesmo. E Karl Lagerfeld, que dirige a marca, é um dos homens de maior talento no mercado internacional, no mercado mundial de moda. Tanto que ele dirige a Chanel e também a Fendi. O destino que a gente vai conferir hoje é o da Chanel. E vem numa atmosfera descontraída, num estilo muito gostoso, leve, com peças maravilhosas, com uma cara de uma mulher internacional, com um lifestyle chique e sofisticado. Vale a pena você conferir. Então o melhor da moda você confere agora aqui no programa Via da Moda, com o destino de Chanel 2017. I just can't sleep alone at night. I'm not ashamed to say I badly need a friend, or it's the end. Now, when I look at the clouds across the moon, here in the night, I just hope and pray that soon, I'm not ashamed to say I'll be right back. Oh, baby, you'll hurry home to me. Hi, darling, the kids say they love you. Hey, baby, is everything fine with you? Please forgive me, but I'm trying not to cry. Oh, I've had a million different offers on the phone But I just stay right here at home I don't think that I can take it anymore This crazy war Now, when I look at the clouds across the moon Here in the night, I just hope I'm afraid that soon Oh, darling, you'll hurry home to me Thank you A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.